E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para comentar com vocês, e eu tinha prometido que eu ia trazer a lista dos melhores livros do Stephen King, segundo os leitores de Stephen King. Já adianto que não concordo muito com essa lista, mas eu vou mostrar essa lista pra vocês, são 13 livros que eu separei aqui, e eu quero vocês, fãs de Stephen King, falando se vocês concordam ou se vocês discordam dessa lista, e eu quero saber o ranking de vocês também. Quais são os melhores livros, pelo menos os três melhores livros, na opinião de vocês, de Stephen King? Top 3 de vocês. E aí eu vou falar o meu top 3 também, que eu acho, assim, na minha cabeça até, dos livros que eu li até o momento. Em 13º lugar ficou Zona Morta, eu ainda não li esse livro, mas confesso que eu tenho medinho dele, por quê? Algumas pessoas que eu conheço, que já leram esse livro, não gostam dele, então é um livro que eu fico sempre receosa de pegar pra ler, sabe? Tipo, falar, ai meu Deus, vou ler super, e eu não consigo. Vai acontecer uma coisa sobrenatural, porque o John, ele sofreu um acidente, e depois que ele acorda desse coma, ele sofreu um acidente de carro, quando ele acordar desse coma, ele vai ter poderes. Me lembra muito Mr. Mercedes. Quem já leu Mr. Mercedes sabe do que eu tô falando. Aliás, amo Mr. Mercedes, e eu fiquei impactada que não entrou nessa lista. Em 12º lugar, um livro que eu detesto, do Stephen King, desculpa se vocês amam, mas eu não gosto desse livro. O filme foi até legalzinho, mas nada demais, que é A Torre Negra. É uma série muito grande, eu sei que tem milhares de livros, mas infelizmente não é um dos meus favoritos. Mas eu sei que muita gente gosta dessa história do pistoleiro. Eu li só o primeiro e já não gostei, assisti o filme, achei mais ou menos, e ficou por isso mesmo. Mas eu sei que tem muita gente que gosta muito da obra da Torre Negra. Então me contem aí se vocês são adoradores de A Torre Negra ou não. Em 11º lugar, temos A Longa Marcha. Eu amo esse livro, ele entrou em um dos meus favoritos do ano passado. E eu gostei muito e vai ter adaptação, já estou mega empolgada. Aliás, preciso trazer a resenha pra vocês, porque até agora eu não fiz, né? O Ray está prestes a participar de uma competição que acontece todos os anos, que é essa Longa Marcha. As pessoas só vão, só que existem algumas regras, e quando essas regras são descumpridas, pessoas acabam indo dessa pra pior. Livro muito bom, faz você pensar em várias coisas, porque as pessoas estão nessa Longa Marcha por situações bem diferentes. Livro que eu gostei bastante, eu não vejo a hora da adaptação acontecer, pra poder surtar junto com vocês. Em 10º lugar, temos 4 estações. Esse aqui é uma coletânea de 4 contos do Stephen King. Também ainda não li esse aqui. Eu tenho, como eu já falei pra vocês anteriormente em alguns vídeos, eu tenho um sério problema com contos do Stephen King, porque a maioria detesto. Eu não sei o que acontece, sabe? Alguns eu gosto, outros eu detesto. E aí depois do livro Com Sangue, que é um do Stephen King, tem contos também que eu li, eu fiquei meio assim, porque... Sério, eu li os contos e eu não gostei. Teve até um que foi adaptado, e eu também não gostei. Eu falei, ah, gente... Ó, nervoso, hein? Pelo que eu vi, 3 deles já foram adaptados. Então são 4 contos, né? Rita Hayward e Redenção de Shawshank. Aluno inteligente, o corpo e o método respiratório. Não sei qual desses foram adaptados, mas vocês me falam aí se é bom ou se é ruim. Eu tenho problemas com contos, mas vamos ver. Uma hora, Stephen King vai ser bom em contos pra mim, eu tenho certeza. Se foi adaptado, pode ser que seja bom. Em 9º lugar temos ele, que eu amo de paixão, Carrie é estranha, porque é o meu livro. E já tem várias adaptações. Eu tava até falando esses dias, né, do Halloween, que o meu sonho é numa festa de Halloween fantasiada de Carrie. Colocar uma roupa assim de formatura, cheia de sangue, com uma coroa desse tamanho, é o meu sonho. Gente, meu sonho de vida. Juro, eu não sei porquê. Eu quero muito. E é uma coisa que eu vou fazer. Eu posso ter certeza que um dia, esse meu sonho vai se concretizar. E eu vou vestida de Carrie em algum lugar nesse universo. Não sei qual universo, mas vou. Em 8º lugar, já falo que discordo, porque na minha lista pessoal estaria em 1º lugar, que eu amo, já falei milhares de vezes, a Espera de Milagres, né, gente? Como assim em 8º lugar? Esse livro aqui é perfeito. Eu amo esse livro. Eu chorei demais com esse livro. Mas, assim, pra fãs de Stephen King, eu até entendo, né? Porque aqui tem um sobrenaturalzinho de leve, os outros são mais punk, né? Então pode ser que quem goste de Stephen King, assim, né, desse sobrenaturalzão, essa coisa mais louca, né? Mais Stephen King de ser, pode ser que esse aqui seja um pouco mais light, digamos, porque eu cheguei até a chorar, né? Porque não tem como não chorar com esse livro. Em paralelo, eu também fiz um vídeo falando sobre o caso que foi inspirado, sobre o livro, o caso real que inspirou o Stephen King. Na verdade, assim, Stephen King não confirmou que ele foi inspirado no caso real do George Stiney Jr. mas, contra fatos, não há argumentos, porque a história é muito parecida. Temos uma confirmação real oficial. Se vocês sentirem curiosidade, vocês podem vir no meu vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra vocês assistirem. E aí vocês tiram a conclusão de vocês, se vocês acham que o caso foi inspirado, que o livro foi inspirado nesse caso ou não. Em sétimo lugar, temos ele, que eu comecei a ler, mas eu não terminei, porque tem viagem no tempo, não sou muito fã, que é novembro de 63, mas esse aqui eu até achei estranho, porque a maioria das pessoas que gostam de Stephen King falam que esse é o melhor livro dele. Mas na lista lá oficial, dos leitores, estava em sétimo lugar. Então, eu comecei a ler esse livro, parei na página 304, que seria começar a quarta parte do livro. O Jake, que ele volta no tempo pra salvar a vida do John Kennedy. Vamos ver em que momento eu vou continuar esse livro. Vou até o final, vou, mas talvez não seja nesse momento. Será em outra ocasião eu continuo esse livro. Em sexto lugar, temos O Cemitério Maldito, adoro, por sinal. A adaptação foi um pouco diferente, a última adaptação, no caso, um pouco diferente. Tem até O Cemitério 2, que eu assisti depois, e eles... Tem até O Cemitério 2, que eles colocaram uma história lá que também nem lembro muito. Eu gosto muito dessa ideia de cemitério de animais, e é onde a gente entera os animaizinhos e eles voltam à vida. Mas quando eu comecei a ler o livro, eu já sabia que isso ia dar ruim. Porque eu pensei, o ser humano, do jeito que o ser humano é, eu já sei o que ele vai querer fazer. Eu já sabia que eles iam dar um jeitinho de burlar as regras e que ia sair de mal a pior. Em quinto lugar, temos Salém, que saiu recentemente também, a adaptação. Vou fazer o vídeo, o livro versus filme, que, por sinal, adoro Salém, mas a adaptação... Gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Eles pegaram a premissa, inventaram uma coisa lá e ficou por isso mesmo. Gosto muito aqui dessa história. O escritor que volta para a cidade de Natal para determinar a sua história. Pessoas estão morrendo, corpos estão desaparecendo. Então, ele tem que... Então, ele meio que vai atrás desse mistério para saber o que está acontecendo nessa cidade. Essa premissa é que eles pegaram no filme, depois inventaram uma história lá e é sobre isso. Mas, gosto muito de Salém, um dos meus favoritos também, do Stephen. Enfim. Em quarto lugar, temos ela, Annie Wilkes, em Louca Obsessão, de Misery. Gente, eu assisti o teatro de Misery e foi muito legal. O convite da editora Suma. Gente, eu amei aquele teatro. Foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Eu nunca tinha ido no teatro, né? Então, eu achei maravilhoso. Espero que eu não podia filmar para vocês, né? Mas foi muito legal. Sério, se chegar na cidade de vocês, inspirado em Misery, vão assistir, porque é muito legal. Gente, foi muito legal. É uma coisa, muito diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. achei super bacana. Temos aqui Annie Wilkes, que, por sinal, é uma fã louca. Amo. E ela sequestra o autor aí para poder fazer o livro do forma que ela quer, porque ela não gostou, não. E aqui, a Annie Wilkes, ela vai fazer isso por nós, entendeu? Então, enquanto o final do livro não ficar do jeito que ela quer, coisas bizarras vão acontecer e ela é maluca, que, por sinal, amo. Eu acho que ele ficaria em terceiro lugar, eu acho, na minha lista pessoal. Em terceiro lugar, temos ele, O Iluminado. Esse foi o único livro até então, do Stephen King, que eu li, que eu fiquei com medo. É um livro que me deixou sem dormir, eu fiquei com aquela cena da banheira na minha cabeça muitas vezes, e, sério, eu estava surtando já com esse livro, mas eu gostei. Assim, deu medo? Deu, mas eu amei. Em segundo lugar, temos ele, que também seria o meu segundo lugar, com certeza, que é It, a coisa. Todo mundo gosta de It, eu acho que é universal, assim, muita gente gosta muito. No top 5, pelo menos, leitores do Stephen King, eu acho que as pessoas gostam muito. É um dos meus livros favoritos, já falei milhares de vezes para vocês, de como a gente vai criando coragem junto com as crianças, então, é um dos meus livros favoritos, e foi o livro que abriu portas para eu amar Stephen King. Então, esse seria o meu segundo lugar, com certeza. No primeiríssimo lugar, temos ele, ele entraria no meu top 5, com certeza, que é A Dança da Morte, que por sinal, eu li esse livro em 15 dias, gente, não vou fazer mais nada da minha vida se eu não terminar esse livro, e eu gostei bastante, só que na época que eu li esse livro, a gente estava em quarentena. Fala sobre um vírus, né, que sem querer saiu aí do laboratório, e as pessoas começaram a ficar doentes e acabaram morrendo, e aí também tem aquela luta entre o bem e o mal, que acontece aqui. Eu até entendo estar em primeiro lugar, porque realmente a história é muito boa. Estaria no meu top 5, com certeza. Então é isso, pessoal, contem aqui embaixo qual é o top 5 de vocês, dois livros do Stephen King que vocês amam. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!